A chapa Lula e Alckmin pode ser caçada depois do escândalo do choquei? Agora algumas outras pessoas começam a se manifestar. O que mesmo vai acontecer? Nós estamos vendo muito podre aparecendo. Realmente jogaram no ventilador. Meu nome é Fábio. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha. Vamos analisar o que nós falamos hoje às seis da manhã. E agora dá continuidade. Você ouviu o vídeo até o final, o vídeo das seis da manhã? Bom, eu vou continuar aquilo ali explicando para você que infelizmente eu posso estar certo mais uma vez. Vamos lá, compartilhe isso com seu amigo, joga aí no grupo do WhatsApp, Telegram. Vamos direto ao assunto porque o Brasil é o país do absurdo. É o país onde o cachorro está sendo mijado pelo poste. Vamos lá. Olha essa matéria aqui do Oeste e lembre do que eu falei para você hoje de manhã. Mind se manifesta, ignora caso Jéssica Canedo e ameaça processar internautas. Olha só o poste mijando no cachorro. Vários internautas, vários youtubers fizeram um vídeo falando sobre essa Mind8. Agora, a Mind8 devia de falar sobre o que aconteceu, tentar se expor do que aconteceu. Não. Ela já começa a dizer, se pronunciar, não fala nada sobre o caso da menina, mas já começa a ameaçar, a processar várias pessoas que falaram dela. Olha o que eu vinha falando para vocês hoje de manhã. que é aquela coisa. O Brasil é aquele país que, se fossem perfis de pessoas de direita, imagina se fossem perfis de pessoas que apoiam o Bolsonaro. Já estariam todos os perfis cancelados, desmonetizados, e a Polícia Federal, aquele carro preto, já estava batendo na porta de um monte. Como são perfis de esquerda? Pessoas que provavelmente tomaram um café junto com o Lula naquela reunião, que ele mesmo disse, aí as coisas são diferentes. Nenhum deles fechou, nenhum deles foi desmonetizado, e a polícia está preocupada caçando quem mandou ou quem ameaçou o Alexandre de Moraes. Mas ninguém está preocupado com quem está acontecendo dessas milhões de pessoas recebendo fake news diariamente dessa pessoa. Vamos à matéria, porque ele é muito interessante. Vamos lá. A agência rompeu um silêncio de 14 dias e não citou o ex-parceiro. Vamos lá. Mind8 se manifestou sobre o recente escândalo que envolve a empresa. No comunicado desta quinta-feira, dia 4, a agência especializada em entretenimento não cita o nome da estudante Jessica. Será alvo de difamação de perfis de fofoca do blog, até então vinculado à agência. E choquei um de seus principais ex-parceiros de conteúdo. A empresa manteve em silêncio desde 22 de dezembro do ano passado, quando a jovem... No comunicado, Mind8 alega que a imprensa e seus colaboradores se tornaram alvo de ataques sistemáticos e organizados, e informa que vai processar os responsáveis pelas supostas ofensas. É aquela famosa jogada da esquerda, né? Você é culpado, você acuse-os do que você fez. Então, por exemplo, ela está dizendo que agora a direita que está criando mentiras sobre isso. Sendo que todo mundo sabe que foi um grupo do ódio deles que criaram tudo isso. Vamos lá. Adoramos a pluralidade e a liberdade de expressão. Diga-se de passagem, apoiados do Lula. Com a mesma força que combatemos o ódio e as mentiras criminosas nas redes sociais. Vamos direto ao ponto. A Mind está sofrendo inúmeros ataques organizados e sistemáticos de ódio, mentiras e divulgação de fake news. O alvo é nossa empresa. O time de pessoas sérias que trabalham aqui e, acima de tudo, as pessoas que agenciamos pela relevância que conquistaram no debate público na sociedade brasileira. Além disso, incitando envios de xingamentos e ameaças para executivos e colaboradores. Ações essas que podem gerar danos irreparáveis. Somos uma agência de marketing de influência. Cuidamos exclusivamente de intermediação com mediação de venda de publicidade em perfis nas redes sociais. E não participamos em nenhum momento da definição do conteúdo pessoal postado nos perfis dos criadores que atendemos. Então está aí. Ela se pronuncia, fala que está sendo vítima, que é vítima de ataques. E a gente sempre fala, a direita não ataca. O que eu vejo no meu canal, nos meus grupos, a gente está questionando, pontuando coisas. E os canais que a gente segue, que nós vimos nas redes sociais, eu não vi nenhum tipo de ataque. Os ataques são totalmente desnecessários. E nós não concordamos com isso. Mas existem questionamentos. Existe uma propagação de mentira por vários perfis que estão ligados. E isso que está sendo questionado. E a polícia tem que investigar. A polícia tem que procurar a saber quem é que está no topo dessa pirâmide. Porque é uma pirâmide. Quem é que está no topo? Quem é que está mandando? Quem é que está propagando? Quem é que está nesse time, dessa equipe de ódio que nós estamos vendo? É isso que estamos questionando. E as pessoas têm que entender essa coisa. Então não adianta a pessoa agora, ela querer se dar uma vítima, depois de tudo que aconteceu, não falar nada sobre o caso da menina, simplesmente agora ela é vítima de ataques das pessoas que estão questionando, não faz o menor sentido. Mas foi o que eu falei. Nós vivemos no Brasil, pessoal. Vivemos no Brasil. E as pessoas estão dizendo, mas Fábio, se for provado que Lula, a chapa Lula e Alckmin, eles tinham dinheiro nessas empresas, e essas empresas, esse dinheiro nunca foi mostrado, então eles quebraram a lei e a chapa pode ser derrubada. Pessoal, se nós formos muito lógicos, sim. Se nós acreditarmos que o Brasil é um país que realmente segue as leis, sim. Tudo isso é verdade. Mas nós não vivemos em um país das maravilhas. Nós não vivemos... Isso não é uma realidade brasileira. Como eu falei pra você, se fossem perfis de direita, bolsonarista, já tínhamos a polícia nas portas de cada um deles. Então, por que a polícia... Porque é diferente, eles agem de forma diferente. Então, o que vai acontecer? A chapa Lula e Alckmin não vai cair, ainda que tenhamos uma CPMI ou uma CPI. A CPI é válida. A CPI não vai prender ninguém. A CPI não é pra botar A ou B na cadeia. A CPI é para investigar, para mostrar ao povo brasileiro o que realmente está acontecendo, abrir a cabeça do povo que está sendo manipulado por essas mesmas pessoas. É isso que está acontecendo, meu pessoal? Exatamente isso. Então, a probabilidade da chapa Lula e Alckmin cair é muito menor do que essa mulher processar todo mundo que está falando a respeito do site dela. É mais fácil esse rapaz lá que fez aquele vídeo sensacional ser processado e ter de pagar um montão de dinheiro para ela do que a chapa do Lula e o Alckmin cair. Então, são essas coisas que nós precisamos observar. Temos que continuar falando, temos que continuar questionando e observando o que está acontecendo. a CPI que o Gustavo Gaia falou, eu acho que é boa, vamos investigar, vamos abrir a mente do povo brasileiro, vamos tentar destruir as narrativas. Eu acho que isso é bom. Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, os vejo às seis da manhã ou às três horas da tarde. lembro que todos os dias às três da tarde nós estamos juntos em uma live onde falamos de coisas muito importantes e no final eu tento responder todas as pessoas por mais ou menos uma hora. Deus abençoe a todos, te vejo às seis da manhã às três da tarde ou qualquer outro horário que você puder.